Com ela é novo, só que eu não fudei meu pelo Passa funcionando, mano, sei que cê ficou com medo Enquanto ela me beija, é bigger, só cola com tudo De Minas Gerais, beat up e pra Atlanta Você já na net, mas não feita minha banca Se tu fala muito, o moleque já te janta Um 800, numerão na minha com Ela liga e fala, você quero foder no pelo Passa do seu lado, mano, sei que cê ficou com medo Enquanto ela me beija, é bigger, só cola com tudo Ela tá no meu playground, você tá no meu brinquedo Bola um, bola dois, bola três Enquanto cê me chupa, é bigger, eu bolo outra vez Pra não fazer barulho, baby, vamos pro meu quarto Você vem de réis, sua amiga vem de bola Ela vem de quatro, adivinha quem é o quinto? Ela disse que que é classe, então eu comprei vinte YouTube me chupa pelo zíper porque eu não tiro o meu cinto Yeah, 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 vai ser branca, abraça a boca que eu foda a garganta Yeah, yeah, cara me afanta, eles não entendem como o Rush canta Yeah, esse nego só panca, pogue o caralho, esse nego só panca Será que o Rush manca? Pistola não pá, porque quem não manca? Foda bolada, bota pra ralar, depois que comeu, botei pra carelar Não é brincadeira, só quero atrasar, Rush britadeira, só quero furar Fura, 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 né? Brava, mano, fake, niggas, furo, mal por seto e até furo de roleta Morro o apelido, Rush péssimas notícias Que vindam o incrível mundo do Rush e suas malícias Baixa com o beat do Cole pra matar, são umas propisas Antes que eu esqueça, um salve pras Larissa e pras Letícia Cancele esse nego, Netflix, eu cancele esse nego Eles correm muito sempre que eu chego Latina o negócio